O meu registro do CREA foi cancelado, o que eu devo fazer agora? Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Angelo Santos e nesse vídeo eu vou falar sobre como acontece o cancelamento do registro profissional. Pode ser por mal conduta, pode ser por falta de ética. E aqui eu vou explicar detalhadamente o que o código de ética do CONFEA define quanto a prática do cancelamento. Se você tem o seu registro cancelado, você tem algumas soluções que eu vou te mostrar nesse vídeo para você recuperar o seu registro. Não tem que fazer uma nova engenharia. Então fique atento a esse vídeo que eu vou te explicar detalhadamente como funciona essa prática dentro do código de ética do CONFEA. Mas antes disso, gostaria muito que você se inscrevesse nesse canal. A gente precisa realmente chegar aos mil inscritos, nós estamos quase chegando lá, beleza? Bem pessoal, no código de ética do CONFEA fala sobre o cancelamento do registro profissional. Pode ser por má conduta, escândalo ou crime infame. E eu vou explicar para vocês aqui os pontos e abordando aqui o artigo da Lei nº 5.194 de 1966. Então entendam que já faz muito tempo que existe uma lei que define sobre o cancelamento e como recuperar ele. E aqui eu vou explicar para vocês esses pontos que a gente tem que observar, beleza? Artigo 1 dessa lei, fixar as definições e procedimentos necessários a conduta do processo de cancelamento do registro profissional pela prática de má conduta pública, escândalos e crimes infames, bem como procedimento para requerimento da reabilitação do profissional. No artigo 1 já mostra de cara que você pode ser cancelado, mas você também tem a opção de recuperar o seu registro. Então vamos entender melhor. Artigo 2. Para definição dessa resolução, considera-se que má conduta pública, a autuação incorreta e irregular que atenta contra as normas legais, o que fere a moral quando do exercício profissional. Escândalo. Aquilo que, quando o exercício do profissional perturbar a sensibilidade do homem comum pelo desprezo às convenções ou à moral vigente ou causa, indignação provocada por mau exemplo, por má conduta pública ou por ação vergonhosa, leviana, indecente ou constitui acontecimento imoral ou revoltante que abala a opinião pública. E crime infame, que é o 3. Aquele que acarreta desonra, indignidade infâmia ao seu autor ou que repercute negativamente em toda categoria profissional. Atinge a imagem coletiva dos profissionais do sistema conféia-créia. 4. Interícia. A autuação do profissional que incube de atividades para as quais não possua conhecimento técnico suficiente mesmo tendo legalmente essas atribuições. 5. Imprudência. A autuação do profissional que, mesmo podendo prever consequências negativas, pratica atos sem considerar que acredita ser fonte de erro. E, por fim, o 6. Negligência. A autuação omissa do profissional ou a falta de observação do seu dever, principalmente aquele que é relativo à não participação efetiva na autoria do projeto ou na execução do empreendimento. Então, no artigo 2, ele define aqui quais são as definições que nós precisamos entender sobre má conduta pública, escândalos, crime infame, imperícia, imprudência e negligência. Agora vamos para o artigo 3, que fala sobre o enquadramento desse cancelamento. Prestem bem atenção. Artigo 3. São enquadráveis como má conduta ou escândalo possível de cancelamento de risco profissional, entre outros, os seguintes atos e comportamentos. Incidir em erro técnico grave por negligência, imperícia ou imprudência, causando danos. 2. Manter no exercício da profissão conduta incompatível com a honra, a dignidade é a boa imagem da profissão. 3. Fazer falsa prova de qualquer dos requisitos para o registro CREA com FEA. 4. Falsificar ou adulterar documento público emitido ou registrado pelo CREA para obter vantagem indevida para si ou para o trem. 5. Usar das prerrogativas do cargo, emprego ou função pública ou privada para obter vantagens indevidas para si ou para o trem. 6. Ter sido condenado por tribunal de contas ou pelo poder judiciário por práticas de ato de improbidade administrativa, enquanto no exercício é emprego, cargo ou função pública ou privada. Caso ocorra para o ilícito praticado por agente público ou tendo conhecimento da sua origem ilícita, deve ser em benefício no exercício de atividades, que exige conhecimento de engenharia, de agronomia, de geologia, de geografia ou de meteorologia. E por fim, o 7. Ter sido penalizado com duas censuras públicas em processos tramitados em julgo nos últimos cinco anos. Então, esses são enquadramentos. Se você enquadra num desses itens, você pode perder o seu registro, ok? Agora, o mais importante deles, né? Que é da instauração da condução do processo, que é o artigo 5, que fala sobre como eu posso cancelar o seu registro. Isso é muito sério e você precisa entender. Agora, vamos lá. Artigo 5. O processo será instalado pelo CREA a partir da denúncia ou por iniciativa própria. Então, são dois fatores. É uma denúncia. Alguém pode denunciar seu adversário, um cliente, alguém que perceber que você está descumprindo esse Código de Ética. E conduzido em caráter prioritário na forma estabelecida pela resolução específica que trata do processo ético-disciplinar. Parágrafo 1. Caberá à câmera especializada da modalidade do denunciado, no caso de recebimento de denúncia, encaminhar o processo à Comissão de Ética Profissional, com a indicação expressa para aquela comissão, averigüe a ocorrência de infração no artigo 75 da Lei nº 5.194, de 1966, ou Código de Ética Profissional. Parágrafo 2. Segundo, o CREA deverá instalar processo de ofício quando constatado por qualquer meio à sua disposição, inclusive a partir da notícia veiculada em meios de comunicação, idôneos, indícios de má conduta pública, escândalos ou condenação por crime infame. Então, esses dois parágrafos já definem bem claro quais são as formas que o CREA pode cancelar o seu registro. Beleza, pessoal? Entendemos aqui, através desses cinco artigos, como você pode ser cancelado, como o seu CREA pode ser cancelado. Agora tem o artigo 6, que fala sobre a reabilitação profissional. Então, eu fui cancelado. O que eu faço agora? Que é o tema desse vídeo, né? O que eu devo fazer? No artigo 6 dessa Lei nº 5.194, de 1966, deixa claro a seguinte forma. Artigo 6º da Reabilitação Profissional. O profissional que tiver o seu registro cancelado por má conduta pública, escândalo ou crime infame, poderá requerer sua reabilitação mediante a novo registro, decorridos no mínimo cinco anos, da data do trânsito em julgado da decisão administrativa que ensejou o seu cancelamento. Então, depois de cinco anos que você tomou o bloco, que você foi cancelado, você pode voltar e pedir um novo registro, que vai ser um novo registro profissional. Não vai existir mais aquele CREA que foi criado para você quando você deu a entrada na primeira vez lá. Parágrafo 1º. Além do documento estabelecido pela resolução específica que trata o registro profissional, o requerimento que trata do caput deverá ser instruído com os seguintes documentos comprobatórios de reabilitação do profissional relativos à infração cometida. Então, traduzindo esse parágrafo primeiro, é o seguinte. Deu muito para você. O que eu devo fazer? Quais documentos eu devo juntar para me solicitar um novo registro, tá? Primeiro, certidão negativa de processos criminais, expedida pela comarca do seu domicílio e sentença de reabilitação criminal. Dois, três declarações de idoneidade e de boa conduta lavradas por profissionais e donos registrados no CREA, então são três engenheiros que vão ter que atestar por você e registrados no CREA, da jurisdição onde será processado o requerimento, com firma reconhecido em cartório. Então, é muito sério. Três profissionais vão ter que dar ok para você voltar a trabalhar. Parágrafo 2º. O profissional que tiver concedido a sua solicitação de reabilitação, receberá um novo registro, com nova numeração, devendo um acervo técnico constante do seu registro anterior, ser transferido para um novo registro. Então, todo o seu acervo que foi criado anteriormente vai passar por esse novo registro para que você possa trabalhar e participar de novos processos, ok? Então, fica muito claro aqui como você vai realizar esse passo a passo para você fazer um novo registro, caso o seu registro seja cancelado. Bem, pessoal, então é dessa forma que acontece o cancelamento do registro e você pode ter a reabilitação após cinco anos. Espero que tenha deixado muito claro para vocês aqui esse passo a passo. Se você gostou realmente, deixe um comentário aqui embaixo. Não se esqueça de se inscrever. Eu queria te convidar ainda, já que você ficou até o final desse vídeo, a entrar no nosso grupo gratuito do Telegram chamado Engenheiro Consultor. Lá eu passo dicas diárias de como você trabalhar com consultoria e tudo que eu faço na engenharia aqui na Max, lá dentro do grupo. Então, já clica aqui embaixo também e já participa do nosso canal, beleza? Até a próxima!